E eu vi um material legal aqui, né? Pelo que eu entendi aqui, um capítulo aqui que está aberto de um livro deles falando aqui sobre os três pilares da observabilidade. Então a gente pode, acho que, usar esse material aqui como referência para ir discutindo com eles, né? Bruno, Alexandre. Sim, com certeza. Bora! Bem, pessoal, os três pilares, né? Ele vai comentar aqui, beleza. Um pouco aqui, sobre logs. Será que tem alguma coisa aqui? Na verdade, logs, né? Depois ele vai trazer aqui métricas. E finalmente ele vai trazer aqui a parte de tracing. São esses os três pilares, né? E praticamente toda solução de monitoramento, observabilidade moderna, costuma ter aí suporte a essas três coisas, né? Claro, você vai ter diferentes formas de manipular e visualizar isso, né? Aí a gente começou falando de logs, vocês já levantaram aí uma questão bem interessante, né? O Júlio César falou, me dá um voucher aí da Z305, está tudo certo. Olha, se você descobrir como conseguir esse voucher de 100%, nos avisa, hein? Porque a Microsoft está mão fechada, né? Os caras não fazem nem mais bad no LinkedIn. Nem bad no LinkedIn, hein, cara? Olha, esses dias eu conversei com... Vocês devem estar acompanhando, eu já falei em lives aí. Eu sei que alguns amigos aí do chat já devem ter feito, né? Tem aquela API Sec University, né? Então eu comecei a fazer os cursos deles, né? E tem uma certificação e eles pagam o badge da Credly, né? Caraca, velho. Mesmo para os cursos gratuitos, né? Então, pô, mancada, hein, cara? A dona Microsoft poderia pagar a conta lá da Credly também, hein, Bruno? Cara, você sabia que não é tão fácil entrar na Credly? Cara, eu não sei exatamente quais que são os requisitos, para falar a verdade, qual que é o custo de se trabalhar com serviço. É assim, eu estava pesquisando isso alguns anos atrás, lá na desenvolvedora, eu vou pesquisar de novo, porque a gente queria fazer isso naquela época, né? E eu não sei qual que é, e eu sei que não era... Eu não sei quais são os requisitos, não lembro, aliás, quais são os requisitos, mas eu lembro que não era um negócio tão simples, sabe? Ah, cadastre, põe aí. Não, não era simples assim, não. O que eu vi, assim, recentemente, aqui do Brasil, é um cara que eu tenho como conexão no LinkedIn, e ele fez um curso sobre Scrum lá no ITA. Aí o próprio ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele usa, né, quando você faz um curso por eles e tal, eles emitem uma credencial pela Credly, né? Hum, sério? Lembrei de um negócio aqui de Scrum do ITA, que... Pois é, bom. Dá processo com militar, pior ainda, hein? Não, 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 pior tudo que eu pensava nem é militar, só era uma piada de mais contexto, daí depois eu falo. Vai aprontar aí, eu sou reservista, eu vou pra corte marcial, hein, cara? Beleza. Pergunta aí do Antônio Elias, não sei se pra vocês chegaram ainda, mas alguém aqui já está seguindo o padrão de Golden Sinal, vocês conhecem? Não, vou até pesquisar aqui, pesquisar no Pai dos Burros, Golden Sinal. É um conceito de Site Reliability Engineering, né? Essa é a ideia. Cara, que interessante, hein? Bem indicado aí, Antônio. Deixa eu até colocar aqui, acho que vale a pena a gente colocar aqui e discutir, né? Vocês querem falar alguma coisa de log aqui? Vamos ver esse termo aí que o nosso amigo Antônio passou. O que vocês acham, pessoal? Eles vão comentar aqui algumas coisas, né? Então, pelo que eu vi, monitoramento, né? White Box Monitoring. Ah, isso é interessante, ó. Ele fala, aqui são métricas, né? De internals, né? Ferramentas que eu já vi fazer isso, né? Que falasse, putz, quanto que a JVM está consumindo? Quanto que está sendo usado de memória de um servidor? Por exemplo, o Application Sites, ele mostra lá informações de uso de CPU e memória lá, se você está com Azure App Service, por exemplo, né? Mas essas ferramentas aí que a gente comentou mais caras, né? Daí na Trace, qualquer outra, a Data Dog, a New Relic, eles acabam ajudando bastante aí no monitoramento de infra, né? Acho que o principal desafio que quase toda empresa tem é descobrir qual a operação no sistema que causou o problema de CPU e memória, né? Assim, a traceabilidade disso daí não é tão simples de se fazer na maior parte dos casos, principalmente quando você tem eventos concorrentes aí que mascaram o que possa ter acontecido quando algum tipo de problema. Só que, na minha experiência, quando isso está bem configurado, é muito legal você bater o olho assim e saber, tipo, em segundos onde é que está o problema de performance e agir de forma correta, né? Ao invés de... Tem casos que demoram 24 horas, você vai para um processo de investigação e, assim, o processo... O fogo se alastrando, né? No ambiente de produção e quando esse tracing entre infra e request está bem configurado, isso é uma maravilha. Isso daí salva a vida, está ligado? Com certeza. Beleza. Ele está comentando aqui sobre black box monitoring, testem externalmente, dashboards, né? Então, toda solução aí moderna aí de observabilidade vai ter algum tipo de dashboard, né? Para você acompanhar. Inclusive, alguns dashboards para acompanhar coisas em tempo real, né? Alertas, né? Então, dá para você gerar alertas por e-mail, você, de repente... Eu já vi isso bastante no Dynatrace. O Dynatrace, se você está na interface dele, é que nem aquela parte de notificações do Azure. Na própria parte de notificações que tem lá, tipo um sininho lá, começam a aparecer alguns alertas, né? Aqui, causa raiz, né? Para você identificar, né? Tem informações aqui para você identificar qual o nó, sei lá, no cluster Kubernetes, qual máquina que deu problema. E push aqui, que seria um termo para, pelo que eu entendi, identificar qualquer mudança para uma aplicação que está em execução ou sua configuração. Vai trazer várias coisas aqui interessantes. Não sei se eu mandei esse link aí para vocês, mas eu vou até pegar aqui. E daí está aqui, ó, os quatro sinais dourados, né? Latência, tráfego, erros e saturação. Inclusive, o Dynatrace usa bastante esse conceito de saturação aqui para medir aqui, inclusive alertar quando alguma coisa está normal. É aí que entra, é uma coisa que eu não sei até que ponto está começando ainda, se já assistia antes, só que, assim, o que eu acho mais interessante dessas ferramentas mais caras, a gente comentou sobre o uso de inteligência artificial, o processo de identificação de anomalias, né? É uma coisa muito importante, porque, assim, mesmo que você seja um profissional experiente, aí você não vai conseguir identificar tudo, está ligado? Esses insights que as ferramentas dão são extremamente importantes e eu acho que tem que verificar a questão de custos, só que, assim, é aquele negócio de cloud versus on-premise na questão de segurança, por exemplo. Quando você delega o host das suas aplicações, a hospedagem das suas aplicações para a nuvem, por exemplo, Microsoft, AWS, tem centenas e milhares de profissionais de segurança nessas grandes empresas que já se preocuparam com um monte de padrão que é interessante para a sua empresa, coisa que você não teria se tivesse aplicação num servidor gerenciado por você, numa infra gerenciada por você. E questão de insights para log também, eu acho que eu considero a mesma coisa a utilização dessas ferramentas de A do Datadog e de outros providers, porque eles vão pegar coisas assim que, mano, você pode ter uma equipe experiente que você tem tanto dado ali que você não vai conseguir identificar, não. Pois é. Tem bastante... Eu mandei os links aí, agradecer aí de novo o Antônio Elias pela dica. Eu vou ver se eu dou uma lida aqui. Acho que a gente pode até falar mais sobre isso posteriormente, né, pessoal? Mais pra frente, é. Sim. Mas fica a dica aí pra todos aí. É legal que aqui nos Estados Unidos os caras colocam Wikipedia como referência porque tem aí um trabalho sério. Aqui no Brasil teve uma época que deu uma melhorada, mas pelo amor de Deus, hein? O pessoal editava Wikipedia só pra atrapalhar, na verdade, né? Mas beleza, pessoal. Voltando aqui, né, a gente tava falando aí logs, métricas e traces, né? Então, vai falar aqui algumas coisas aqui, né? Prós e contras, né? A gente meio que já comentou, mas, assim, é importante você usar log pra você capturar informações que ajudam você a depois levantar o que aconteceu num dado momento, né? O log, na verdade, ele vai trazer aí o passado, né? É, são eventos ou ações, né, que aconteceu no seu sistema. E, enfim, e aí nesse log você tem que colocar... Ele tem que ser rastreável, né? Tem que ter um horário, uma identificação e uma mensagem, pelo menos. É isso mesmo? Alino deve estar por aí? Ele deve estar falando aí. Ele deve falar das características do que tem que ter um log. E daí o que acontece, pessoal? Problemas que a gente pode encontrar é o pessoal logar coisas que não ajudem em nada. É, tipo, logar um passeio por aqui, não ajuda nada. Sim. E também configurar de maneira errada, né? Tipo, capturar muito mais coisa do que realmente precisa, né? A gente está acostumado aqui nós três a trabalhar bastante com .NET, então dá para você configurar os níveis de log que você quer que sejam emitidos, né? Só que isso daí é um tipo de coisa que muita gente literalmente ignora. Conheço pouquíssimas pessoas que, em produção, configura o nível de log do .NET para não pegar information, por exemplo. Só pegar warning e error. Cara, vai lá, vai os information, vai todos os debug do dev, vai junto. Sim. Porque, assim, o que é o principal? Se você está usando, de repente, uma solução que gera trace, né? Muita coisa que os caras colocam de log, na verdade, no trace você já bate o olho, sabe? Passou por aqui, passou por aqui, beleza. Então, tipo, isso daí que o dev coloca quando ele está desenvolvendo isoladamente um pedaço daquela solução só vai gastar storage, né? Aumentar o custo aí que você tem com aquela solução de log, né? Aham. É um sintoma meio que padrão para mim de que o nível de utilização de log está incorreto. Acontece um problema em produção e daí liberam temporariamente para o desenvolvedor acesso à infra de produção para ele investigar. Então, para ver no servidor ou para verificar o banco de dados e tal. E isso, para mim, já é um sintoma de que, na verdade, não está logando o suficiente. Ou então, quando, na verdade, existe tanto log que o cara demora para... tem log para caramba e quem está investigando, né? Um profissional de DevOps, um desenvolvedor, etc., ele demora muito. Tem tanta informação que ele fica lá fazendo query nos logs tentando descobrir o que aconteceu porque não está muito bem... Tem muita coisa lá, só que não é muito útil, né? Não é rastreável. O cara não sabe nem por onde começar, assim, para verificar os logs. O rastreio do log é ruim e as métricas geradas por aquela aplicação também. Então, quando a gente entra em questão de métrica, é onde você também percebe que, assim, o cara não coleta indicadores direito e na hora de fazer um debug não vai muito bem. Cara, um exemplo que a gente sofria muito durante um tempo era assim... Você olhava... O sistema tinha milhões de requisições por dia. Aí você olhava a API e aí estava lá. Tempo médio de resposta, tempo... Ali. Estava, sei lá, 0.3 segundos. Ou 0.09 milissegundos. Ou seja, muito rápido. Quando você olhava, batia o olho no dashboard, você não via nada de errado. Aí você fazia o drill down e aí você percebia que algumas requisições durante o dia tinha um tempo de resposta muito alto e isso, num primeiro olhar, cara, você não percebia e o pessoal não coletava ou não criava alertas para essas chamadas específicas. E era muito complicado. Beleza. Uma vez configurado isso, gerando alerta, a gente tinha uma outra situação que também é muito complicado você perceber. É assim, isso é um problema da aplicação ou o servidor que ela está hospedada, lembrando que ela está multiplicada em vários servidores, está dando um problema no servidor a ponto de causar essa lentidão nessas queries. Então, assim, se você não tiver bem ajustadinho essas métricas e a monitoria também do servidor, porque às vezes a gente está olhando o APM da nossa aplicação e a gente não está monitorando muito bem os nodes ou os servidores em qual essa aplicação está hospedada, porque essas são coisas diferentes, principalmente no ecossistema que você tem muito container, você também tem que monitorar o servidor para conseguir fazer esse link entre minha aplicação está lenta, que momento que ela está lenta? Espera aí, deixa eu olhar agora para o servidor, deixa eu pular aqui para o servidor nesse mesmo momento. Era o servidor que estava ferrando o rolê ou era a aplicação? Então, são coisas que... Você sabe o que você falou de container? Eu fico com a impressão que muita gente quando começa a usar container meio que ignora que tem a infra por trás e você tem que acompanhar o que está acontecendo, você não tem recurso infinito. Vou falar mal do app da Linux de novo. Vou falar mal do app da Linux de novo. Cara, é horrível a monitoria de servidor dos caras. É horrível. Ele monitora a aplicação muito bem, mas chega na hora de olhar para o servidor, você vê ali três reloginhos, CPU, memória e network. Acabou. Você não consegue ver nada. É horrível. Aí que está, pessoal. Quando você usa as soluções pagas, normalmente o pessoal dá uma ênfase grande em monitorar servidores e bancos de dados, infraestrutura, além de aplicação. Porque as soluções surgiram para monitorar a aplicação, mas no fim das contas é importante todas essas outras partes. Sim, Renato. Porque assim, você monitorar a aplicação e monitorar o servidor, eventualmente você está cego, porque pode acontecer cenários em que, sei lá, você tem várias aplicações rodando naquele servidor, seja um Kubernetes ou não. Às vezes é uma aplicação do lado que causou um problema e a sua aplicação foi impactada. Daí você está olhando para um problema que nem é, a causa raiz é você. Você só está refletindo um problema anterior. O processo de análise de log tem que ser desprovido de crenças e preconceitos. Ele não pode descartar nada. Pode ser qualquer coisa. A premissa tem que ser essa. Só que assim, eu achei muito interessante o que o Bruno falou a respeito de métricas, porque quando a gente está falando, por exemplo, de tempo de requisição, que é considerado aceitável, que não é já relativo, mas vamos supor que você considere que existe um número aceitável de, por exemplo, um milissegundo para determinada operação. Se você configurar os seus alertas para média na sua query, você vai perder, assim, você tem 100 requisições que estão ok ou estão com baixo tempo de resposta. Daí você tem três que estão lá em cima, só que a sua média vai estar ok. Então, na verdade, você vai estar perdendo informação. a maior parte das vezes que eu configuro alerta, eu configuro utilizando o tempo máximo. É, você faz o 95% e o 99%, né? É, exatamente. Então, é... Você vai pegar o desvio. Me interessa aquele uma vez que deu problema, não que está ok, né? Eu não quero... Não me interessa que está ok, me interessa que está com problema. Exatamente. Por mais que hoje as ferramentas que a gente tem elas já trabalham meio que padrão com 95%, 98%, 99%, enfim, acho que elas vão do 95% até o 99%, você define ali. Isso não é tão claro para quem está implantando. Muitas vezes você pega a time que ele vai pegar a média. E é possível você configurar a média. Então, assim, Grafana, você consegue configurar um gráfico, configurar um alerta baseado na média. você não precisa levar em conta o 99%. Então, quem está configurando o alerta, quem está fazendo esse gerenciamento precisa ter isso em mente, que é para pegar sempre o desvio e não a média. Isso aí. Ele vai falar mais algumas coisas aqui. Pessoal, deixa eu descer um pouco aqui, beleza. Isso daqui é importante e é uma coisa que a galera não entende muito bem e que acaba influenciando no preço. Os logs hoje em dia não é aquele log antigo da sua aplicação client server que você ia e no mesmo banco transacional você gravava algum tipo de log. Hoje em dia o log é um streaming de eventos. Então, vai estar vindo uma quantidade grande de coisas e, assim, se você precisa de repente relacionar algum tipo de log você vai ter que ter algum correlation ID alguma coisa para conseguir fazer essa ligação. Eu tive que meio que montar uma espécie de BI usando o log do Microsoft Entra e do Ezra DB2C. Então, os próprios logs deles têm uma propriedade chamada correlation ID que é um guide. Você consegue saber, olha, o cara começou a fazer isso durante esse processo e terminou na outra ponta fazendo tal coisa. Como que você sabe cada log que relação eles têm por esse correlation ID, né? Sim. Sim. É, esse é o esse é o a questão de de trace, né, Renato? Quando a gente está em microserviço é eu eu ia falar uma palavra impensável mas é pensável assim, é assim, se você quer rastrear uma requisição desde o clique do mouse do usuário lá na tela até o ponto final dele, você vai ter que ter trace ID. Sabe-se por lá quantos microserviços passou aquela requisição. Então, para conseguir rastrear tudo isso, ó, entrou aqui, foi para cá, foi para cá, foi para lá, você vai ter que ter um trace ID, porque senão você não consegue rastrear. E aí, você tem que ter um trace ID bem configurado, não bem configurado, porque bem configurado é fácil. O problema é fazer todo mundo configurar ele, né? Tem uma situação interessante que eu peguei faz uns seis, sete meses atrás, que trabalhando em uma empresa da Irlanda para um cliente norte-americano, daí eu comecei a ver uma quantidade absurda de requests numa API, né? Daí eu fui analisar o que estava acontecendo, como eu falei, de desprovírio de preconceito, falei, pode ser problema na aplicação, pode ser de infra, pode ser qualquer coisa e tal, daí eu falei, putz, eu vou dar uma olhada de onde estão vindo esses sequestres. Daí eu vi que estava vindo de Belo Horizonte e Brasil, falei, nossa, um brasileiro está hackeando, alguém no Brasil está hackeando a aplicação, daí eu bloqueei os acessos por IP na AWS e resolveu o problema, mas assim, só foi possível identificar isso porque a ferramenta me dava um dashboard decente para cruzar a informação e, então, eu via várias coisas de geolocalização que estavam configurados baseado numa instalação de uma aplicação React no front-end, daí, e a questão da trace de ter um tracing a de, a configuração disso utilizando a ferramenta parece uma coisa simples, só que assim, é muito fácil de você quebrar sem perceber. Então, o agente na sua infra precisa estar integrado com o APM da sua aplicação que precisa estar do back-end que precisa estar integrado com o APM da sua aplicação front-end ou seja lá o que você está utilizando como aplicação web o mobile, etc. Então, é um processo simples, mas assim, é algo que precisa ser testado constantemente para ver se ninguém quebrou, tá ligado, isso daí, porque é facinho quebrar. É facinho quebrar, até porque quem está ouvindo a gente aqui tem que pensar assim, quando você está numa empresa que você tem diversos times, todos os times e todas as APIs desses times têm que ter essa configuração de trace ID, porque se alguém ali dentro da empresa desses 10 int-times, desses 300 desenvolvedores que estão nesses 10 int-times, ali se alguém deles esquecer ou fazer um erro e parar de capturar o trace, aquela API para de pegar o trace e você perde o rastreamento completo. Então, por isso que é desafiador, porque é simples configurar, mas como isso está multiplicado entre várias pessoas, basta um errar para você já perder a informação naquela API. Show de bola. Tem algumas perguntas aqui, pessoal. Eu vi, hein? Primeiro aqui do nosso amigo Wagner Padilha, que está sempre aí nas lives. Qual o nível de logs que acho ideal no .NET? Quando usar info ou menos que o warning? Isso depende. Depende de como você... Por que que depende? É a resposta padrão, né? Por que depende? Depende da API. Eu vou te dar um exemplo. Se você estiver usando o Entity Framework, não faz sentido você colocar um info do Entity Framework em produção. Por quê? Porque ele vai logar as queries. Para que você quer saber de query logada? Para desenvolvimento é útil, né? Até porque, sei lá, você tem que ver o que está acontecendo. De repente, você está usando uma base legada que não está com uma modelagem boa, daí a query fica lenta, ele emite lá. Agora, você fala, pô, vou, de repente, subir isso daqui numa view, né? Isso. Possibilidade. Então, assim, em desenvolvimento, o Entity Framework faz sentido estar em produção na minha experiência e no meu ponto de vista, a não ser que alguém me dê uma outra resposta, ah, em um caso específico, não faz sentido. O F, o F, não, o AspNet. Para que você vai ficar logando o info do AspNet? Ah, a requisição X demorou 30 segundos. Se você tiver um APM na sua aplicação, essa informação já vai para o APM. Você não precisa jogar ela no log, no STD Out, então também não precisa ter info. Mas, um info, talvez, dos logs, das informações que você está jogando no seu logger lá, talvez o seu info faça sentido. Sei lá, tem uma informação que você quer pegar, um trace que você quer habilitar temporariamente. Cara, talvez um info da sua informação faça sentido. Então, por isso que depende, depende do que você quer logar e qual nível que você quer. Nos meus casos de EF, AspNet, eu jogo tudo warning em produção, que é o warning para o warning erro. Os únicos casos que eu vi habilitado em produção com info habilitado é quando as equipes ou a empresa não tem confiança na estabilidade da aplicação. Então, eles... Está analisando tudo, então, né? Toda hora está dando problema, a gente não sabe onde é que é. Vamos logar tudo, vamos logar as queries, vamos habilitar tudo. Assim, quando não tem um processo de confiança na qualidade do sistema ou aplicação, então, acaba se logando tudo. Tirando esses casos, eu não lembro uma situação em que logar info, habilitar no level info foi razoável, assim. É, estou com uma lavaze nessa. Isso aí. show de bola. E normalmente os projetos que vamos logar tudo, assim, na verdade, é um projeto que nem ele já tem produção, então, né? Eles não têm confiança zero, assim, e tem tanto problema que, na verdade, não precisa... Se você sabe que a sua aplicação já tem problema de performance, não precisa logar. você precisa consertar e... Ah, enfim. É que assim, eu acho que ninguém faz por... de forma consciente, Alexandre, pelo menos eu não vejo assim. Eu não vejo os desenvolvedores conscientemente tomando essa defesação, ah, vamos logar tudo. Geralmente, os caras nem sabem que estão logando tudo. Os caras só, só fazem. É algo que dá a minha experiência que eu mais vejo. Por que você está logando isso? porque está assim. Mas, tá bom, então, você para por aí, entendeu? Nem termina de fazer outras perguntas, porque o cara não se preocupou com isso. Tem, acho que mais uma aí, não tem não? Tem mais algumas aqui. Teve daí aqui, depois dessa pergunta, essa outra aí do meu xará, e o Renato Neto. Qual é o lugar correto se colocar um log no app? Por exemplo, o método gerou exceção, quem deve gravar exceção, onde devo gravar? Existe um padrão? Não pode falar, não pode falar. No .NET, você tem alguns padrões, por exemplo, você não vai ter try catch em todo o mundo, você vai ter um try catch global para pegar exceções generalizadas no sistema, deu uma exceção pau ferrado, mas, outras informações você vai querer logar. Então, você tem o e-logger do .NET para você gravar essas exceções, e sim, existem padrões para fazer gravação de log, enfim. uma coisa que você falou que é tipo um middleware global de exceções, mas uma coisa que o pessoal às vezes não faz é o seguinte, trata o erro, trata corretamente o erro, mas daí o que acontece? Não é gerado nenhum log disso, porque, ah, tratou o erro, a gente recuperou aqui, seguiu o fluxo, beleza, mas e aí, em que momento que aconteceu o erro? De repente, você está olhando lá um trace, você fala, por que mudou de status aqui do nada? Porque aquele erro não foi logado, né? Ah, é isso que eu ia falar, eu já, em sistemas legados, eu já vi situações em que tinha o TriCat e não estava sendo feito nada com a Exception, era só para mascarar erro, né? Sim, TriCat cala a boca. É, tipo, a aplicação, zero erros no application iniciais, tal, daí, assim, tinha TriCat em algumas operações, estava sendo capturado e não estava sendo feito nada, você sabe, um Cat vazio, tipo, sem nada, tal, então, o Midware global aí de Exception não estava capturando nada e, assim, pelo menos logo, né, esse erro, se você não quer fazer nada quando dá Exception, beleza, mas sim, alguma coisa tem que ter no Cat, né? Não tem como. Vou falar dois casos relacionados a, esse formato de MascaraLog. Primeira coisa, passei por uma consultoria de uma empresa em que os gerentes da empresa e os coordenadores, pessoas não técnicas, estavam tendo acesso aos painéis de erros da aplicação. E aí, o que acontece? Quando o gerente olha erro 400 e erro 500, para ele, ele só vê a palavra erro. Ele não sabe identificar qual é a diferença. O Centro Bad Request é uma validação, na verdade, você está gerando esse erro justamente para não ocorrer algum problema. Certo? Justamente. Não é o que você recebeu, né? É, tipo, alguém, um requisitante passou um parâmetro inválido. Então, nesse time em que esses coordenadores e gerentes passaram a ter informação a esses dashboards, porque os dashboards são lindos dessas aplicações, né, de monitoramento, o que alguns times começaram a fazer? Deu erro 500? Deu erro 500, não. Deu erro 415. Entendeu? Sai do log, para de gerar alerta, minha aplicação está com erro. Mas quando o time técnico entra, o time técnico entende, sabia daquilo, e aí eles falavam, não, peraí, deixa eu pegar aqui os erros 415 e dar uma tratadinha aqui, porque o gerente não pode pegar. Então, assim, toma, acontece, a gente viu isso e, tipo assim, o que que eu falo numa situação dessa? Eu entendi que os caras só não querem ser cobrados por coisas que o gerente nem devia ter acesso. Mas, enfim. Cultura organizacional, né? Coisas que acontecem e eu não tenho essas impostas. Só passei o caso aí para vocês. Cultura organizacional errada. Cultura, enfim. É. Mas, assim, tem, existe muito caso, já aconteceu nas equipes que eu trabalhei também, de esse negócio de trycat sem fazer nada com o cat, né? Sem dar um troll na exception de maneira nenhuma. É que, assim, se aparecer nos logs, o desenvolvedor vai se sentir culpado, então ele começa a mascarar, né? Isso aqui é, esse é um aspecto que envolve ética profissional e cultura organizacional também, né? Sim. Às vezes o trycat cala a boca só é um, sei lá, só é também um desenvolvedor que se desenvolve mal. Não sabe o que está, não sabe, né? É, não sabe o que está fazendo. Então, assim, tem os dois casos. Tem o caso do cara que está mal intencionado, mas há também a situação do cara que, tipo, só errou, só nem percebeu, só colocou um trycat lá e nem sabe o que está fazendo. Quantas vezes a gente já não viu? Vocês já viram. Método, vamos supor que até chegar ao banco de dados, passa por cinco camadas. Não importa quais camadas. Mas chega lá no banco, trycat. Aí na camada de cima, trycat. Na camada de cima, trycat. Cara, o cara coloca trycat em todas as camadas. Você fala, tipo, pra quê? E às vezes um trycat que não faz nem sentido. Um trycat que dá um troll. Ou alguns que dá um troll new error, que é pior ainda, que perde a stack. É, assim, é justamente por não entender direito como que funciona o mecanismo de exceções da stack, né? É, às vezes só é um mal desenvolvedor. E, gente, não tô aqui nem pra criticar, só tudo bem. É diferente, né? É diferente. Exato. Aos dois cenários. Tem mais algumas perguntas aqui. Alguma ferramenta de alerta que sugere? O que eu já configurei de alerta foi utilizando o Application Sites, que dá pra Geologic App você integrar com Teams, com com Slack, enfim. Todas as ferramentas. Prometeus tem isso, o Grafana tem, o CloudWatch tem todas, basicamente, né? É, assim, ferramenta de alerta, qualquer uma que você instalar vai ter alerta. Algumas são pagas, tipo o LK. Se você pôr o LK, ele é a camada mais básica dele, não te deixa mandar alerta por e-mail. Você vai ter que pagar. Mas, enfim, tirando esses pequenos detalhes, todas as ferramentas têm um sistema de alerta. Basta configurar que ela vai gerar alerta pra você. Seja no e-mail, seja via integração com, sei lá, com o que você acabou de falar aí. Eu falei do Application Sites, né? Daí, via Logic App, você consegue mandar pro Teams, pra um canal do Slack. Isso, pro Teams. Você joga pro canal do Slack. E você consegue mandar também pra algum chat do Google Meet, sua empresa usa o Google. Então, isso daí é bem tranquilo configurar. O e-mail do gerente, do coordenador. É, é. Eles são os que mais gostam de receber. Show de bola. Tem outra próxima aí também que é interessante. O que sugerem para logs? Enviar para standard alt ou fazer o seri-log ligar direto na ferramenta de logs? Cara, enviar direto pra ferramenta de log pro stdout que eu acho que a gente estava falando antes. Vai fazer I.O. É caro. Não faz muito sentido. E manda direto pra ferramenta de log. A ferramenta de log já vai dar outros tratamentos pra essa... pra esse log. A não ser, é claro, dependendo da forma como foi configurado os logs dentro da sua empresa, existem ferramentas que rodam que fica pegando stdout ali do container pra poder jogar pra ferramenta de log. Isso daí também acontece. Depende de como tá configurado a stack de monitoramento da sua empresa. Show de bola. Vocês já viram um caso de que a ferramenta de log causou problema de performance na aplicação? Vários. Então, é uma coisa pra se pensar também em relação à configuração, porque assim, não existe mágica, né? Se tem alguma coisa capturando tudo que a sua aplicação tá fazendo, ela pode afetar a sua aplicação. É raro, assim, não é... quer dizer, não é que é raro. É raro, mas acontece sempre. É que assim, não é... não é fácil de acontecer, eu diria. Não. É comum, mas não é normal. É que assim, ela vai acontecer em ambientes de pressão, cara, em sentido tipo assim, muitas APIs, ambientes grandes, corporativo que o cara tem 100, 200 APIs, aí você vai ver um logstash chorando, você vai ver esses cenários, o cara mandando o log pra uma... pra um rabbit, pra fila do rabbit, pra depois distribuir, cara, também chorando. Então, são cenários geralmente de... que você tem muita informação ali rolando, muita aplicação, aí isso acontece. A ampla maioria dos casos que o cara tem 5, 10, 15, 20 APIs, esquece, daí não acontece. É, exatamente. Show de bola. Bruno, quando você diz que... É, não peguei. Essa pergunta aí. Aí, Alexandre Ribeiro, tá? Lógico, cara, você acha que eu não sei o quanto que é duro? Gêmeos? Tem desconto sim, mas é uma mensagem pra mim que a gente conversa. Essa daqui eu não entendi muito bem também, né? Vamos pelo PM, pelo Open Telemetry. Eu acho que ele tá em dúvida sobre o que é PM e Open Telemetry. Faz sentido? Então, Open Telemetry, eu vou até mostrar aqui, né? Um exemplo aqui com Open Telemetry daqui a pouco. Assim que a gente falar de 3, isso é bem rápido, né? Mas, assim, Open Telemetry, na verdade, ele é um coletor, né? De logs, métricas e informações pra gerar um 3. Você pode mandar isso pro Elastic APM, você pode mandar pro Application Sites, pro Azure Monitor, pro CloudWatch, pro Prometheus, aí vai do que você escolher. O Open Telemetry é só a maneira que você tem de você fazer a telemetria, que é coletar logs, métricas e informações para Traces de maneira automatizada. O Elastic APM é um exemplo aí de produto aí que você consegue analisar isso que foi coletado. Algum ponto aí que vocês queiram complementar, pessoal? Não. Beleza? Como diria Glória Pires, não sou capaz de opinar, né? Não, vocês são capazes de opinar, sim. Eu tô mancada fazer essa piada. uma boa prática mandar 400 ou 404 ou erros 400 de vários tipos para a ferramenta de log como erros, como não deveria ser sométrica e eu não acho mancada. Eu acho que você tentar mandar um 200 aí você vai estar mascarando e fica difícil identificar isso num turbilhão de informação. Mas assim, o que você tem que ter em mente quando a gente tá olhando pra erros 400? Ou pra logs em geral? 200 a gente não tem que falar, foi sucesso, beleza? 300, redirecionamento. Quando a gente olha pro 400 e pro 500 eles têm objetivos diferentes. O 500 ele tá diretamente relacionado com um erro da minha API. Eu, Bruno, cometi algum erro, alguma gafe no desenvolvimento que ao receber uma requisição eu gerei um erro interno na minha aplicação. Então os erros 500 eu quero muito monitorar É uma falha que faz com que a sua aplicação não responda basicamente. Os erros 400 eu também quero monitorar. Por quê? Porque ela tá indicando que quem está me chamando está passando uma informação errada. Quando a gente tá olhando pro front-end é fácil. Ah, um CPF que o cara digitou errado, um valor que veio negativo e devia ser positivo. Aqui a gente não tem muito. Agora, quando você tá mais no back-end, mais interno que até chegar a sua API passou por 4, 5 sistemas diferentes, você tá mais interessado porque você tá falando Ei, time que tá chamando a minha API você tá passando um campo errado, cara. Você não pode passar esse campo. Esse erro 400 talvez nem deveria estar chegando aqui. Um erro de CPF, um CPF formatado errado, nem deveria chegar em mim. Já deveria ter sido tratado antes. Então eu tô criando um cenário pra você pra te dizer o porquê que o erro 400 você também quer monitorar. E ele não significa que é um erro da sua aplicação. Ele significa que quem está te chamando tá passando um dado errado. Por isso que é importante te monitorar. Do negócio dos acessos de Belo Horizonte e Brasil de uma aplicação que supostamente deveria ter acessos apenas nos Estados Unidos, se a aplicação tá recebendo uma quantidade massiva de EU 401, alguma coisa pode estar errada, né? Então, alguma tentativa de ataque, talvez. É sempre bom investigar. Assim, em ordem de criticidade, os 500 são mais importantes normalmente, só que não significa que você não deve dar a olhada de vez em quando nos 400, né? Mas eu não logaria como erros, não. Acho que é bom diferenciar uma coisa da outra. Mas o próprio, as próprias ferramentas, elas colocam como client erros. Elas colocam como, de maneira agrupada, né? Não, é tipo quando alguém, algum esperto faz um trycat e loga como erro alguma coisa que não é erro. Mas aí, infelizmente, o cara está programando errado. quando a gente olha os dashboards, em geral, eles põem erro. Tudo que é 500 e 400, eles colocam como um erro. Só que um vai para o client errors, que é o 4x, e outros vai para o application errors, que é o 5x. Ó, pessoal, tem, inclusive, ó, vamos pegar aí essa parte de 400, aí, 400 bad requests, normalmente, validação furada. 404 notifounds, você vai tentar localizar uma coisa que não existe. 403 forbidden, Tipo, você não tem acesso, está usando aí um token inspirado, alguma coisa. 429 too many requests, né? Tipo, tem limite de uso e você já estourou esse limite de uso, né? Então, e aí, eu sempre lembro disso daí pelo seguinte, né? Isso que o Wagner falou, a gente vive tacando o pau e a aplicação do governo é um caso clássico de fazer isso. Retornar 200 para tudo, aí você tem que analisar o payload, porque, na verdade, no payload tem uma indicação que lá está um erro, né? Ah, em tempos passados a gente fazia isso, né? 200 ok, aí vinha o campo sucesso igual a falso. É. É, o que eu nunca, nunca entendi, o problema de retornar o código correspondente, assim, falando, não, mas vão descobrir que na minha aplicação existe esse problema de validação, eu quero mascarar, mas... Se o cara mandou errado, você está dando uma resposta de volta que está errado. do ponto de vista de segurança, me corrigem se estiver errado, eu não me lembro em nenhum lugar que você tem que, que é uma boa prática você mascarar o erro com 200. Tipo assim... Eu já vi essa justificativa, mas para mim não faz sentido nenhum. porque assim, quando você está em um ambiente com mais segurança, acontece de você ter que retornar um erro 200, mesmo numa situação de erro, com uma mensagem que não te dá indicativo nenhum. E aí eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, vou fazer um login na aplicação, digitei o usuário, digitei a senha. Sempre tem que retornar um 200 e a mensagem ela... Não vou falar de usuário e senha não, vou falar de login não, vou falar de enviar um e-mail, sabe aquele esqueci minha senha? Esse daqui é mais fácil. Esqueci minha senha, cliquei no botão, digitei o e-mail, ele vai retornar sempre o 200 falando se seu e-mail estiver cadastrado, consulte ele para ver, para pegar o... para recetar sua senha. Então acontecem essas coisas, mas a mensagem de erro é genérica. Então, ou seja, para a API você não ia colocar a mensagem de erro verdadeira lá dentro do 200. É, daí eu... Só que assim, são situações muito específicas, né? Sim, sim. Mas então, o que eu quero dizer é que quando você tem que mascarar a mensagem de erro, você não põe ela no bode, entendeu? Você não responde com erro, tipo assim, 200 sucesso igual a falso. Você sempre vai dar 200 ok com mensagem genérica. Dá uma consultada lá. Show. Teve mais alguns comentários aqui, o Rafael Sandin. Esse 200 tem muito e-commerce grande asiático que faz isso, inclusive com campo message error. Você está falando do AliExpress? Pode mandar, ninguém trabalha aqui lá. Te garanto que eles não vão ver essa live também em português. É, enfim. Mas eu nunca vi, até porque eu não sou esse cara tão curioso que fica apertando F12 em cada mensagem de erro de e-commerce, de site. Outra pergunta. User tenta fazer get de um recurso que é de outro user. O que retornar? 404 not found ou 403 forbidden? Posso falar o que eu faço? Eu entendo que eu vou em segurança. Eu retornaria 403. Eu retorno 404. Mesmo assim? Mesmo assim. Porque eu não deixo nem eles saber se existe ou não existe. Aí a gente pode entrar numa discussão e ok, tudo bem. Quando é que eu retorno 403 quando não há problema dele saber que aquele dado existe, mas ele não pode acessar. Vou colocar um exemplo mais um. Vamos supor que esteja, que a gente esteja cadastrado no Facebook, Renato. Mas por algum motivo você não quer colocar o seu perfil público para a internet saber. Então o perfil do Facebook Renato Groff, ele existe. As pessoas sabem que existe. Mas você não quer mostrar ele. aí eu acho que valeria um 403, entendeu? Agora, quando você está fazendo um scrapping na minha aplicação tentando descobrir o usuário do lado, cara, é 404, não quero nem conversa com você. Não sei se existe, se não existe, para você não existe, acabou, 404. Mas assim, não sou o dono da verdade. Essa é a forma que eu vejo de tratar 403, 404, mas a gente pode discutir sobre. Pois é. É, assim, eu acho que tem que analisar também, por exemplo, se é um e-commerce ou algo que está na internet que tem um volume muito grande de usuários. Eu acho que talvez faça sentido você retornar a 404. E de repente, se você retorna a 403, o cara vai tentar executar algum tipo de ataque, nem que seja para bloquear aquele cara. o 403 eu estou falando para ele, isso existe. Ele fala, hum, já sei que existe. Exatamente. Isso daí é uma coisa que há mais, há uns 15 anos atrás, quase, eu lembro de ter conversado com o pessoal de segurança de informação e eles falaram, assim, numa interface aqui, web, que o cara está fazendo login. Você vai falar que não foi possível fazer o login, mas, cara, quanto mais detalhe você dá, na verdade, você está dando brecha para alguém usar essas informações detalhadas para você fazer um ataque. Exatamente. Por isso que eu falo, 403, 401, 404, eles, é sempre motivo de discussão e para mim sempre depende de contexto. Dependendo do contexto, é 404. Parece, tem algumas redes sociais que já aconteceu comigo, que assim, deu um sucesso no login, daí falou assim, parece que você utilizou uma senha antiga. Achei zoadaço, assim, tá ligado? Caraca, velho, deu muita informação, né? Não, cara, o Facebook, se eu não me engano, ele faz isso, cara. Eu lembro que era o Facebook e o Instagram e tal, eu falei, pô, que zoado. Que são da mesma empresa, por sinal, né? Ó, duas informações que eles te deram. Primeira, essa é uma senha válida. Segundo, eles gravam essas senhas por mais, por bastante tempo no banco de dados, ou seja, ele tem o histórico das suas senhas. Já tá errado em vários níveis, mas eu acho que isso hoje não deve acontecer mais. Já é meio que Greenfield, não gravar senha, não tem esse tipo de informação. Então, assim, no passado, muita coisa era estranha. É meio que o que eu acho é meio que o que eu acho não vai ser que ele tem. Obrigado.